Rapaz, bichos estão todas atacando o negócio de chocolate de Raul Gil, Jana. Vamos deixar alguma coisa para ele, pô. Vamos deixar. Rapaz, as ideias que estão rolando aqui para apitar o algodão dentro do pote, gente. Pelo amor de Deus. Gente, isso aqui fica do lado da cabeceira de Raul. Do lado da cabeceira dele aqui. Ele fica feliz da vida com esse negócio. Só para fazer a régua. Me dê. Me dê. Eu quero ir lá saber. Me dê a metade aí. Me dê a metade, me dê a metade, me dê a metade. Débora. Me dê, vá. Ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou. Ele vai ter que se esconder. Ele vai matar a gente. Sério mesmo. Pera aí, primeiro eu quero beber uma aguinha. Rapaz, a garrafa de água dele é de véio mesmo, velho. Isso é água, uévinho. É água, né? Rapaz, isso é do tempo da minha bisavó, velho. Até lá vem ele. Pera aí que eu vou beber uma aguinha, pera aí. Não vai dar tempo. Até lá vem. Tô aqui, vou filmar. Eita, meu Deus. Cadê ele, hein? Eita, ele chegou. Tá, tá a dona que tava escurrando. A hora que ele tá chegando, gente. 10h34. Isso não é hora de eu chegar, né? É confusão em cima dele agora, viu? Tardíssimo, tardíssimo. Tá lascado. Eu tô aqui embaixo. Lá vem ele. Vai, 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 vai. Cadê, cadê? Tá vindo mesmo? Cadê, cadê? Bora, meu irmão. Todo vé, foda. Anda devagar demais, meu irmão. Surpresa! 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 Chocoladinho gostoso. Traga um novo pra mim. Foi eu não, meu amigo. Foi você. Foram suas filhas. Eu não tenho nada a ver. Não tenho nada a ver com você não. Suas filhas eu só experimentei. Isso é hora de homem casado chegar em casa, meu amigo. Isso é hora. Eu sou autônomo. É o que, Raul? É o que? Quem ligou com o senhor? Minha esposa. Sua esposa, a Janaína. Janaína fica fazendo a regulagem que era pra dona Quitéria fazer. Aí ela que fica. Dona Quitéria não liga pra Raul. Aí Janaína fica ligando. Cadê o senhor, pai? E se a hora tá fora? Meu amigo, ela acha pouco. Ela acha pouco perturbar no casamento dela. Ela vem perturbar no casamento dos outros. Aí essa daqui é do mesmo jeito. Como foi isso que passou na cara? A dona Benta foi o que foi. E tá muito branca. Tá desproporcional com o pescoço. Aí foi andado jet ski e tal, né? Claro, né, garotinho? Não, eu fui com minha digníssima, né, garotinho? Achei, amor. Achei o que a rival é de papapá tá no nosso canto. Ai, sim, gostei. Viu um presentinho. Não, pode ser que quer.